Eu acho que brincar é um instrumento muito sério, e tanto é que os dois candidatos a Primeiro-Ministro foram apresentar o programa num espaço de humor que é o 5 para a meia-noite. E muitos dos instrumentos que ao longo destes anos todos, em que as associações tiveram que fazer um trabalho, o Estado tiveram que fazer um trabalho, as associações também, os cidadãos também, ou seja, os cidadãos portugueses, a quem um dia o escritor de sério José Cardoso Pires disse que encornava os seus cidadãos, Portugal encornava os cidadãos, o José Cardoso Pires, ele estaria aqui e diria também que os cidadãos têm a sua quota-parte. E portanto, ao trabalharmos, muitas vezes ao longo destes 10 anos inventámos conceitos terríveis como a guerra civil, mas também fizemos muitas atividades de humor, muitas delas inclusive na criação do dia da cortesia ao volante, em que tivemos uma ideia brilhante, devo dizer, porque foi nossa, de tirar um chapéu, de pôr uma figura, de tirar um chapéu, e o chapéu era em forma de carro. Portanto, o humor tem essa importância, mas aqui também, mas eu concordo imenso e devo dizer que é uma honra estar aqui nesta mesa, uma honra estar convosco, peço desculpas de estar atrasado, mas eu estive a cumprir, a exercer a minha profissão e passo agora a apresentar, então, um bocadinho, não é apresentar, mas a ter este espaço para falar do compromisso, deste compromisso da estrada viva para a próxima década. E de acordo nesta parceria simbólica, espiritual, mas também funcional, esperamos, com as Nações Unidas, com a Organização Mundial de Saúde e, precisamente, com as entidades, com a Direção Geral de Saúde. E este compromisso, que tem uma peculiaridade, é que é, de facto, nós podemos todos, e vimos aqui várias, vimos aqui, vemos, quer nas linhas, quer nas entrelinhas, algumas dissensões, ou seja, alguma conflitualidade positiva, mas esta carta, este compromisso é a prova mesma de que dezenas e dezenas de associações que cada uma puxa a sua sardinha, podem acordar 50 pontos, 52 pontos comuns. Ou seja, podemos, a partir do debate, e não temos que ser todos amigos, temos apenas que ser todos corteses ao volante e automobilizados, que é o que nós estamos aqui todos a fazermos, podemos, então, chegar a esse acordo. E este compromisso, estas ideias e compromissos, são 52 pontos, divididos por cinco eixos, cinco grandes eixos. Um, gestão do risco rodoviário, dois, segurança das vias, três, segurança dos veículos, quatro, segurança dos utentas, cinco, assistência após o desastre. E, destes pontos, que se regem por dois grandes vetores, quer dizer, são um compromisso para os subscritores, as associações subscritoras deste compromisso, comprometem-se, peço desculpa por peronais, mas comprometem-se a seguir estas linhas, a seguir estas linhas durante a próxima década. E é também um repto a essas instituições fundamentais da sociedade portuguesa, muitas vezes esquecemos que o são, e elas próprias esquecem que o são, que se chamam partidos, é que consigam também pôr-se de acordo, em escrever nos próprios programas que ainda estão em aberto, para as próximas eleições, porque não já para estas próximas eleições, a escrever nos programas algumas das questões suprapartidárias que aqui estão e com as quais podem concordar e que, portanto, esses dois pontos são fundamentais. Eu sublinho apenas, para não ocupar muito tempo, que é o que uma pessoa diz quando vai ocupar muito tempo, eu sublinho apenas só por uma questão, porque me tocam pessoalmente e apenas destes 52 pontos, vou sublinhar uns 4 ou 5. E, por exemplo, o ponto 11 da Segurança das Vias, a adoção da Carta de Direitos dos Peões pelos municípios portugueses. Isto é, esta é uma exigência dos subscritores deste compromisso para a próxima década. É que a Carta de Direitos dos Peões, que já existe, seja adoptada pela totalidade ou quase totalidade dos municípios portugueses. Muito importante. O que se traduz concretamente? O que se traduz com o primeiro? Concretamente, portanto, nesse compromisso dos municípios sobre esse item em concreto, por exemplo, na existência de passagens de peões nas estradas, aquele exemplo que foi dado de uma estrada que liga Penafiel entre os rios, todas as semanas morrem, duas vezes morre uma pessoa, portanto, isto traduz completamente em medidas que têm que ser adotadas. que evitem acidentes. Interamente de acordo, é isso mesmo. Pois, mas está bem. Ou seja, interpretou muito bem o ponto. Mas é que eu acho que falta aí dizer, através de aí qualquer elemento de concretização... Como o Presidente disse, a carta já existe, a carta inicial, foi elaborada pela APSID e pela ACAM, foi uma carta que se inspirou na Carta das Nações Unidas, do Parlamento Europeu, e a Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta carta. É um instrumento importante daquilo que a Catarina Marcelino ao fim ao cabo falou hoje de manhã. A integração do guião como elemento importante no modo de transferência de mobilidade. não, mas foi uma belíssima interpretação. E agradeço ao meu guarda-costas por ter... O ponto doze, a participação na iniciativa da Unicef, e reparem, isto também tem a sua importância, a participação na iniciativa da Unicef Cidades Amigas das Crianças, que, entre outros, promove os direitos da criança a andar sozinha nas ruas com segurança. É que, isto, por exemplo, nós todos sabemos que, muitas vezes, nós achamos que aquilo que há é aquilo que é. E confundimos aquilo que é efêmero, que dura tanto tempo que parece ser eterno, mas que é apenas efêmero, e que, como tal, pode ser mudado. Isto é, não faz parte da nossa estrutura genética, pode, de facto, ser modificado. Houve um tempo em Portugal em que as crianças podiam andar sozinhas nas ruas. Eu andei. porque, em países do mundo inteiro, nós gostamos sempre destes exemplos, as crianças andam sozinhas, às vezes, quilómetros a pé, pelo centro das cidades. Estou a falar de Tóquio. Não é um exemplo muito bom agora, mas é um exemplo, e como nós gostamos muito disto com estes olhos. E, além disso, é outra questão, que é quando falamos da sinistralidade, é óbvio que, e nós sabemos hoje, mais do que nunca, com a crise económica que temos, que os mercados são suscetíveis, os mercados têm emoções, os mercados são muito flutuantes. Ora, nós esquecemos de uma coisa, as pessoas também têm emoções. Isto é, não são só os mercados que têm direito a ser sensíveis, as pessoas também. E, por isso, a segurança, a sinistralidade, não é só o que aconteceu, ou seja, os sinistros que aconteceram, é a perceção de que podem ou vão acontecer. E, nesse sentido, penso que teríamos muita saúde a muitas famílias portuguesas se lhes dermos a sensação, sempre enganosa, mas melhor do que o pânio que há hoje, de que as suas crianças estão tendencialmente seguras quando vão sozinhas na rua, quando atravessam a rua, etc., 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 etc. Portanto, é esta percepção de segurança que é também importante implementar. Um outro ponto, na questão da segurança dos utentes, é o ponto 27, por exemplo, a criação de legislação e de políticas que valorizem o direito à vida e a dignificação do estatuto dos peões e outros utentes vulneráveis das rodovias, com particular atenção para os aspectos associados ao envelhecimento da população portuguesa, etc., etc., já vimos que isto foi flutuando no debate, porque isto não são ideias novas, é apenas a inscrição de ideias que faz sentido continuar a ser defendidas, e a questão é sempre esta, responsabilizar os peões, sim, ou seja, responsabilizar todos os cidadãos, esquecemos é que os peões, por características várias, não podem ser os principais responsabilizados, porque não detêm o poder, um peão não atropela automóvel, que eu saiba, porque os peões não têm de ter 18 anos nem têm de ter a carga de condução, porque os peões não têm de estar no domínio completo das suas faculdades mentais, sobretudo agora, que parece que mais um hospital psiquiátrico fechou. Portanto, é útil. É útil sentirmos que, de facto, o peão tem direito a ser irresponsável, ou um bocadinho irresponsável, porque, felizmente ou infelizmente, não tem o poder de pôr muito em risco, ou não tem tendência ao poder de pôr em risco a vida de outros. E, por isso, uma sociedade civil, uma sociedade democrática, caracteriza-se pela defesa dos mais fracos. é uma das condições principais. E nós sabemos sempre que o peão não é tanto sermos contra os carros, ninguém aqui é contra os carros, esses maravilhosos veículos, mas é a questão de não excluir da praça pública, não excluir do pensamento e da reflexão sobre mobilidade, não excluir um ser esquisito que parece marciano, mas que eu descrevo para vocês. Tem sensivelmente entre 1,40m de altura e 1,90m, pode ser de sexo masculino e feminino, e caminha sobre duas pernas. Não esquecer que este ser não é marciano. Chama-se pessoa humana. Mais um ponto no quinto eixo, na assistência após o desastre, durante a próxima década iremos defender a necessidade de criar uma rede integrada de prestação de apoio psicológico, social e jurídico às vítimas de desastres rodoviários, e foi esta questão que estávamos aqui, precisamente foi há pouco levantada, nomeadamente pela representante da Associação Pérdidas e Efetos, é que estamos a falar aqui de riqueza humana, estamos a falar de pessoas com capacidade produtiva, estamos a falar de um país, se formos a fazer as contas às perdas económicas, são enormes, para não falar já das perdas humanas, de um luto mal feito. Um luto mal feito é como eu quando fiz um entorce e recuperei mal, e fiquei para o resto da vida com os ligamentos frouxos. Portanto, um luto mal feito não permite que as pessoas voltem a ser 100% produtivas e voltem a construir aquilo que nós queremos, que é uma sociedade feliz. Não é só a Constituição americana que deve ter o direito à felicidade, o direito a procurar a felicidade, a pursuit of happiness. Um ponto, o reconhecimento por parte do Estado português de que as síndromes associadas ao stress pós-traumático devido a desastre rodoviário têm efeitos doloradores e debilitadores semelhantes às síndromes desenvolvidas em situações de guerra ou de catástrofe. E, por último, apenas pela sua importância simbólica, é o ponto 52 deste compromisso, que engloba dezenas e dezenas de associações, é certificarmos de que o dia da memória, que já foi reconhecido oficialmente pelo Estado português, não seja utilizado como ferramenta de promoção de ações de segurança rodoviária e que se concentre a centrar na homenagem pública das vítimas por parte dos seus familiares amigos. Eu diria que, pegando um velho cartoon, eu diria que, precisamente, o dia da memória deve ser o único dia para não fazer prevenção rodoviária, em vez de ser o contrário. Portanto, não instrumentalizar este dia e, precisamente, instrumentalizar os outros todos. Ou seja, agir e, como disse o Dr. Francisco Jorge, o único doutor que está nesta mesa que merece o título, agir, ou seja, pôr em prática. Estes princípios, esta carta de compromisso são muito bonitas, mas, obviamente, que deve ser posta em prática. Repito, os dois eixos principais. Os subscriptores deste compromisso comprometem-se. E também lançam, ponto 2, importante, um recto aos partidos e instituições fundamentais da sociedade portuguesa para inscriverem no seu programa e para se tornarem parceiros, para encontrarem acordos. De certeza que, nesta área, não sendo desideológica, esta será uma das áreas ideológicas em que é possível encontrar mais acordo no espectro dos partidos todos, desde o mais à esquerda, que não sei se é o B ou se é o PC, até o mais à direita, que não sei também se é o PSD ou se é o CDS. Espero não ter ocupado muito tempo. É isto. Não, mas já tenho tempo. O que quiser. Muito obrigado. Eu acho que...